Gramado não deve ser bom, gramado é ruim. Aliás, o Rafael Sobbs fez uma entrevista no Brasil dizendo que foi o pior gramado que ele já jogou em sua carreira. Viagem longa, gramado ruim. Quais outras dificuldades vocês esperam aqui na Venezuela? Prazer ouvi-lo. A gente sabe do que a gente vai encontrar aqui. Como você falou, o gramado acho que deve ser uma das principais dificuldades que a gente deve encontrar aqui. Mas é ruim para os dois, né? A gente sabe que a gente já pegou gramados horríveis. Então, acho que a gente sabe que a gente não pode dar vida para eles na competição. A gente sabe que se eles ganharem da gente fica muito complicado. Porque aí se embola tudo no grupo. Então, acho que a gente tem tudo para vir aqui fazer um bom jogo. E sair pelo menos com um empate daqui. Fernando, vocês acham que esse Caracas que tomou quatro do Grêmio na Arena pode apresentar algo muito diferente do que apresentou terça-feira? Claro, pode sim. Acho que você vê o jogo do Fluminense, que eles jogaram aqui. Foi 1x0, mas eles tiveram total domínio do jogo. Várias situações de jogo foram muito superiores ao Fluminense. O Fluminense conseguiu achar um gol no final. Então, acho que vai ser bem complicado de jogar aqui. A gente sabe que estamos chegando antes pela viagem para nos preparar bastante para que a gente possa fazer um bom jogo na terça-feira. O fator externo, o clima que envolve toda essa questão do país aqui, a morte do presidente. Como é que vocês estão encarando isso aí? Chega até vocês? Preocupa, não preocupa? A gente sabe da dificuldade que é, né? Eles perderam o presidente do seu país. A maior autoridade, a maior autoridade. Então, a gente sabe que o país está bem debilitado quanto a isso. A gente não tem muitas informações, mas a gente sabe que o país está bem triste quanto a isso. Você falou em não dar a vida para o Caracas, né, Fernando? Tentar tirar um rival, digamos assim, da chave. E para não dar essa vida, é necessário ganhar ou sair daqui com um ponto, de repente, pode já ser interessante? Não, o nosso objetivo é ganhar, realmente. A gente sabe que tem condições, respeitando, claro, o adversário. Mas a gente sabe que se a gente ganhar aqui, a gente fica com a classificação bem encaminhada. Então, o nosso objetivo maior é vir aqui e fazer os três pontos. Sabe que é difícil, mas não é impossível. Então, a gente sabe que o nosso grupo está muito imprevisível. Então, acho que quanto antes a gente tentar garantir essa vaga, melhor.